Olá amigos antenados no meu canal Rotas do Nordeste, é com muito prazer que faço esse vídeo na retaguarda dessa máquina lendária, essa máquina da aviação Gontijo, é essa aí, já são essa que desde 2004, comprou a frota da São Geraldo, no entanto, em setembro de 2015, a mesma começou a colocar nomenclatura na frota da propriamente dita São Geraldo, sendo que a logotipo, o grafismo da São Geraldo permanecerá há alguns tempos aí, tá, por critérios administrativos da aviação Gontijo, levando em conta que é muito mais simples trocar um nome do que tirar a pintura completa de um ônibus e depois colocar outra, questão econômica também, haja vista que muitos ônibus já estão com a quilometragem bem elevada, com sua vida útil prevista de acordo com a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, então tem muitos ônibus aí da frota da São Geraldo que daqui a dois, três anos vão deixar de rodar e aí sim, a partir daí os novos ônibus já serão com a cor da Gontijo, nome, logotipo, tudo. Isso é uma explicaçãozinha básica, tá, eu postei um vídeo anteriormente falando que a mudança foi a partir de setembro de 2015, beleza, foi realmente a mudança, só que a Gontijo comprou a São Geraldo desde 2004, só é para endossar essa informação, estamos aqui na Rodovia Federal BR-116 Norte, estou contemplado com vocês aí, tá, não vim com câmera, não vim com nada, estou fazendo uma viagem de caráter emergencial, não estava nada previsto no cronograma essa viagem agora, só que para manter a minha fidelidade com os inscritos e visitantes do meu canal, pessoas que de fato me ajudam a evoluir a cada dia, é isso aí, estou fazendo esse vídeo aqui no meu dispositivo celular, no aparelho celular, levando em conta que a resolução não é tão satisfatória, mas o conteúdo auditivo aí está sendo maravilhoso, eu tenho certeza que muita gente vai gostar, então, digo isso com toda humildade, eu estou filmando aqui com o máximo de dedicação, eu vou postar também com todo o carinho. Saudações e até os próximos vídeos.